Viu, Márcio? Já deu sinal de pronto positivo pra mim, Márcio Dezedorca, é o 6, a Paulo que vem. Márcio Dezedorca, 0-2, na pista, Clodivan, já vem, seguindo o Divan. Leu o Divan, prepara pra vir, a seguida, Lodivan, já prepara, vem logo depois. Pra mim, Márcio Dezedorca, já utilizou o Vitor Garavê, o seu lado, pressa e apresenta. Foi corrida, posição correta, já desfila, dupla de cavaleiros. É uma chance, é a dupla do parque, é toda uma cela, é a dupla do Matrão Galego. Galego que tá com a gente, um abraço, Galego. Última de setembro, 50 mil lá em Maracá, sumé, segura, Márcio Dezedorca. 0-0. Boa sorte é a Clodivan. Leu o Divan, Yadson Maranhense, quer ver na pista agora, Clodivan, Yadson Maranhense, já desce no bui. É o vaqueiro destaque nacional, é o grande campeão de Tupiranga, do Heitor Rancho. Abraça aos homens da minhão. Aí a turma da BCC, construções pra faixa, pra aficional, Clodivan desce e tranca a força na direita, lá vira o dia. 0-0. Perto com um e volta na outra, perto com um e volta na outra. Ok. Para a pista, que autorizou, vem a Bruno Silva, para a pista, que autorizou, Bruno Silva, agradece, vai no bui. Bruno Silva e de Alvando, foi na contra e a mão, rumo na posição, vai na galera. Foi correndo na posição correta, agradece Bruno Silva, o show dessa boiada, galera. É a disputa do profissional, é o parque mais, é Bruno Silva, vai pra faixa Bruno Silva, pra fazer valer, segura. 0-0. Perto com um e volta na outra, aperto com uma e volta na outra. Um abraço também pro grande doutor Joãozinho Veterinário, tá conectado com a gente, um abraço doutor Joãozinho, vai bui. Aí já desce o Giovanni, Giovanni desce, trabalha Giovanni Maranhão, é Giovanni, é Giovanni Maranhão. E o parque Raiara tem duas chances agora, vai montando o cavalo bagaço pra fazer valer, segura Giovanni. Retorne, protetor. É correndo. O Napierta, Clandinei, já se apresenta, já autorizou Clandinei. Clandinei já autorizou, Lucas Fanny, vai ao seu lado, a turma da fazenda, ou no branco, é o Pará que desce agora. Alô minha galera do Pará, Alô São Fleto chegou, o Clandinei na ponta, no protetor, pra fazer valer, segura. Valeu boi. Valeu boi. Ele passa com as duas. Ok. O Napierta, o Napierta, pra se apresentar, Bruno Silva, vai ao seu lado, ele vai desterir, ele volta de puxador. Bruno Silva vai no exterir, ele volta de puxador. Aí o Juscelano já se apresenta no trem mobile. Juscelano já desce e trabalha, Bruno Silva, pra fazer valer, tem uma chance agora. É o Aracir Minolanda, trabalho profissional na ponta, no protetor, pra fazer valer, segura Juscelano. Valeu boi. Valeu boi. É a terceira que faz valer. O Silvio volta na pista, o Diolvani quer ver, Bruno Silva e o Diolvani quer ver agora. Bruno Silva e o Diolvani é o Parque Maísa, vem a representação de Zé Doca. Na pista, vai boi. Aí o Bruno Silva se apresentando, vem o Diolvani, Bruno Silva e o Diolvani quer ver. Bruno Silva e o Diolvani quer ver. Agora vamos na posição pra correr, Diolvani, deixa passar, Diolvani, vai boi. Bruno Silva desce e o Diolvani trabalha, vai a representação do Parque Maísa, mais uma dupla de Zé Doca. Alô, seu Sávio. Um abraço ao seu Sávio e a toda a galera do Parque Maísa. Profissional, a casadinha vai para o Silvio descendo. Perto com uma e volta na outra. Ok. O equipa que representa a Chaco e a São Luísa também representa a Lagarta e o Sergipe. Aí o Maranhense já desce do empolgador, trabalha o Luiz Anselmo. Equipe Lagarta e o Sergipe, um abraço ao grande Rodrigo Rocha que tá com a gente aí. Vai pra faixa, o Maranhense chama na canhota. Tá bom e desce aquele brigão aí. Zé. Vem aproveitamento, era uma chance. Vem Joaquim chegando, vem Joaquim chegando, quatro vai errando. É bom não, é mel. É bom não, é mel. Esse cavalo foi Deus que mandou do céu, manda o bui. Aí o Joaquim já autorizou, já manda o bui. Joaquim já desce, Diolvani, é o Parque Juliano e Bandeira, vai o grupo Jota, Cavalcante, é São Miguel do Guamal, é o Pará que vai ir. Já descendo o Joaquim pra vaixa. Zé. Ele pede com uma e volta na outra. Zé. Ataíde já desce, o bui, passou lá, Ataíde, vai, bui. Ataíde desce, o precocidade dessa boiada, bui, veloz, veloz, a velocidade dessa boiada aí. Ataíde representa Zé Dock, o Arasso abri, você vai pra faixa, Ataíde. Era uma chance, ele se despede, Cícero, seis vão errando. Ok. Seis erraram, três fizeram, nove correram, o Fernando aqui vem agora. Rocha mais de trezentos mil, Rodrigo Rocha tá com a gente aí, um abraço ao Rodrigo. O Dabilto Agatá se apresentando o Maranhense. Maranhense já desce, Luiz Anselmo, vai o Alisson Maranhense, vai Luiz Anselmo descendo. Vem aqui, porque representa o Parque Raiar, agora representa as cores da bandeira, prata na casa. Passa a volta no protetor, Maranhense é casadinha, chama na canhola do bui, ganha. Zero. Aperte com uma e volta na outra. Ok. Vem, vem na pista, é Márcio Diz, é Dock e Vitor, agora vem agora. Vem agora. Danilo montando o Tornado, vem ao Pernamburão, já autorizou pra vir. Aí o Danilo Campos na pista se apresentando, Danilo montando o Tornado, o Rico Campos ex-Tereiro. Dupla agradece, é a primeira vez que virou, na volta ele tem que passar na posição agora, pra correr agora, vai bui. Dupla agradece, bui vai ficando pra trás novamente. Não virou, tá valendo, vai bui descendo, vai Danilo Campos e Rico Campos, vai bui passando. E equipe de Beneditinos é o Piauí, quem se apresenta agora? E equipe do Parque, do Rico, Beneditinos é o Piauí, vai pra Vaca, Danilo. Zero. Aperte com uma, volta na outra. Ok. Coração cansou e decidiu te abandonar. Pra vir, o Tornado, o Tornado já desce, Lucas Lira vai montando o Maus SX. Lucas Lira montando o Maus SX, Lucas Alexandre é o seu lado, e o Parque Sato e Nino Souza, e a parte dos bons de Maranhão, quem desce agora, desce e chama na canhota, boi desce aqui, lhe brigando. Valeu, bui. Ele tem uma chance, ele passa com ela, é a quarta que vai fazer valer. Boi, já partiu uma dupla, quem vai descendo agora, vai descendo Vitor Hagara, trabalha Giovanni, Luzermano, Rayara, é o prato da casa, quem vai na picha, descendo é o Parque Rayara, Zé Doca tá em casa, é pra fazer valer. Segura, Vitor Hagara. Zero. Aperte com uma, volta na outra. Ok. Olha, Birtan, que autorizou, Claudinei, vem ao Pernambuão, Lucas Fani vai ao seu lado, vem aqui pro Aras Maria Eduarda, vai canando os carajais, é o Pará, quem se apresenta? Ele tem uma chance, ele dá 422, hoje eu quero ver fazer valer, aí o Cléde descendo, tranca na direita, Boi, desce aquele brigando aí. Valeu, bui. Passa com uma chance, nesse momento, Cícero, eu já gostaria de comunicar que quem errou ou quem vem errar já não volta mais, no mínimo 5, 5 já fizeram, ok? Ok. Hoje tem swing do RL, hoje tem Galvano pra G1, só 10 reais é o ingresso no forró. Aí Marco Silva e Giovanni descendo, é o Parque Raiara, vai representação do Zé Doca, desce agora, 429, desce, chama na canhola do Brigade. Valeu, bui. Ele passa com as duas, Cícero. Ok. Sete vão fazendo. Autorizou Giovanni, Giovanni já autorizou, Giovanni, bui. Giovanni autorizou, Vitor vai ao seu lado, rumo da posição, galera põe na contramão. Giovanni, Vitor. Aí o pai correu na posição correta, vai bui. Giovanni montando o jet, Babil, Vitor, Raiara do exterior, fazendo arco-íris, produto misto, Babil, produto alemão, vai Giovanni descendo. Aproveitamento ao Giovanni, vem chegando Giovanni, Maragão. Prevista volta, Cleodivan para se apresentar, Cleodivan já vem, vai bui. Cleodivan já desce, o Alisson Maranhense vai desterindo, ele vai dar segunda chance, número do BCC, Construções, é 0-4 descendo, em Bruno Silva vem agora, vai para a faixa, vai Cleodivan, desce, leve na carga. Valeu, bui. Ele passa com uma chance, oito vão fazendo. Maísa vence a doca do Maranhão, de Gui para o parque, Maísa já se apresenta, vem o Vitor, regala, vem em seguida. Aí já autorizou, Bruno Silva já desce, Bruno Silva já desce, Alboi na contramão, Bruno Silva, Alboi rompendo a contramão, Alboi é ligeiro, vai romper na contramão, na contramão da multa, Alboi galera. Vai Bruno Silva e Giovanni, Alboi passando, Alboi dificultando, Alboi rompendo. Vamos mais duas. Sim. Aí montando o bagaço, o Dreaming em um, aí o profissional já autorizou, Alboi. Giovanni montando o bagaço, o Dreaming em um, trabalha Giovanni, Giovanni, Giovanni de pochador, Giovanni de estereiro, Alboi para que raiaram a prata da casa, vai do Boi da Viz, para a faixa Giovanni, desce e leve da carga. Vale o Boi. Ele passa com as duas. Ok. Dez vão fazendo e onze erraram, dez de zero e onze erraram. Uou, é rainha do vaqueiro, igual a você. No aberto, a calção de João Giovanni, pela sua vez, Bruno Silva já desce, Giovanni trabalha, Bruno Silva e Giovanni descendo, Bruno Silva e Giovanni, é o parque Maíza, Zé Dorca do Maranhão, vai 53, é a segunda chance do Cavaleiro agora, vai para a faixa Bruno Silva, tranca na direita, Alboi Deus Aquilo e Brigai. Vale o Boi. Passa com uma chance, é a décima primeira, quem vai fazendo valer? Onze já fizeram, onze já fizeram, a Alboi Jota na pista, equipe que representa, casa do Garanhão, Príncipe Stone, vai na pista, Alboi Moraes, já utilizou, já vai no Boi, Alboi Moraes já desce, Neguinho Ribeiro vai ao seu lado, é a cinquenta e oito, é profissional, vem Joaquim chegando agora, vai para as faixas reticulares, Alboi Moraes, tranca a força do braço, o direito. Zero. Era uma chance, já se despede, doze vai errando, doze erraram, onze fizeram, vinte e três correndo, Joaquim. O da Pia está aqui, é o trezor Joaquim, para vir à pista, vem Joaquim, Joaquim já desce, Giovani, vai passar Joaquim, para correr, Joaquim desce, Joaquim trabalha aqui para o grupo, Jota Cavalcante, é o Parque Juliana e Bandeira, é São Miguel do Guamá, e é o Pará que desce agora, vai para a faixa Joaquim, tranca a força da direita, Joaquim. Se despediu com as duas, o da Pia está chegando para se apresentar, vem, chega do Peixe da Lama, Peixe da Lama já vai, Josinha Cunha, é o deputado, o deputado federal, Josinha Mário Maranhãozinho, é deputado, e o Sérgio Aldetinha, que está com a gente também, é o grande Jair, o centro da galera do Posto Vitória, vai Peixe da Lama, vai Maranhense, em nome da joia, Rara Multimarcas, time da joia, Rara Multimarcas, chama na canhota, Peixe da Lama. Valeu, foi, ele força para mais uma rodada, tem uma chance, vem Fernando agora, doze vão fazendo, para o Peixe da Lama, o Fernando já se apresenta, Fernando, vem a pista, Maranhense, já prepara, vem, Fernando já desce, Maranhense, vem agora, equipe do Itapé, na mineração, vai Fernando, vai Luiz Anselmo, 102, passou a volta do Protetor, ao show dessa boiada, a precocidade, vai lá Fernando, tranca na direita, Fernando, vem aproveitamento, era uma chance, olha a pista, vai descendo o Alisson Maranhense, trabalha Luiz Anselmo, seu lado, equipe do Parque Raiara, também representa Lagarto, representa o Sergipe, aí no Protetor, o Maranhense, a Luiz Anselmo, vai dificultando, 2, 0, perdeu, foi com as duas, ok, e se vai errando, Cícero, para a Bíblia também, chegando a Márcio, Tiz Edouca, o Gui Píblia está liberado, 218, Danilo Campos montando o cavalo, tornado, desce o Danilo, montando o tornado, Rico Campos, sai de estereiro, Parque Dom Rico, Beneditinos, é o Piauí, quem se apresenta agora, vai na ponta do Protetor, Danilo Campos desce, faz a força, chama na canhota Danilo, valeu, ele passa com uma chance, e Álvaro Pajéu, estão sendo vendidos, da Secretaria do Parque, 10 reais, é o preço promocional, só 10 reais, Vitor Rayara, desce, Giovanni ao seu lado, vai Vitor, vai Giovanni, Parque Rayara, vai na disputa do profissional, desce, tranca na direita, foi desce aquele brigão aí, vem, aproveita a minha televisão, espete com as duas, vem, vem chegando para se apresentar, vem chegando agora, vem, Paulinho, Danilo, é casadinha, assiste só a casadinha, vem Giovanni agora, vai com a expressão casadinha, Giovanni Maranhão, Giovanni para passar, Giovanni para correr, Giovanni, vai, Giovanni Motano Magnojeto, Giovanni Desireiro, pai filho que vai descendo, é o Parque Rayara, aí um dos cavaleiros melhores do Brasil, é o campeão, Giovanni descendo, chama na canhota, muito desce aquele brigão aí, mas só que ele não deixa ela sair da cidade, eu moro na zona rural, se despede nessa inscrição, quero só uma chance, se eu nem preparo a Robert, isso é o Parque Rayara, isso é o Parque Rayara, isso é o Parque Rayara, o Parque Rayarão, 449, Giovanni, foi para a TV, passa a valer, ok, passa com as duas, ok, vai para a faixa, Vitor Rayara, tranca na direita, vou descer aquele brigão aí, nesse falso amor, vai ser vindo, 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 já vem agora, Robert vem montando o Cavalo Zeus, ao seu lado é o César Lima, vai boy Robert, vai boy, equipe da Doutora Rayara Almeida, vai representação, que nos manda, Zé Doca do Maranhão, passou a volta no protetor, Robert desce, é o Cavalo Zeus, ele tranca na mão direita, boy desce aquele brigão aí, valeu boy, valeu boy, chamou a torcida para ele, já para para a Claudinei, boy já partiu para a dupla, vai Márcio T, Zé Doca descendo, ele vai na casa do Boi, passou a volta, é o Parque Rayara, Vá do Boi, Zé Doca, acabou de retorno, é uma chance para o Cavaleiro Márcio, tranca na mão direita, Delce, leve no dedo, aproveita a metra a dupla, e nesse momento em casa, conectado aí, através da Brasil, filmagem, aí já desce, vai a dupla, vai descendo o Paulinho com o dinheiro, ele já passou a volta, desce na ponta do protetor, desce a dupla, proporciona o espetáculo brasileiro, vem chegando agora, vai a Claudinei, vai Paulinho com o dinheiro descendo, valeu Boi, ele bota com as duas, Major, ok, completa assim, 18 que vão fazendo, confere aí, ok, valeu Vaqueiro, já o trazou, sangue aberto agora, deve essa rodada, vai parar para nós trocar a boiada, ok, vamos lá, vai trocar a boiada, tem, tem, aí já tem a cena, aí a Claudinei, Damião, passa a volta, é o filho do Seus Rominhos, descendo, aí a 24, representando o Ouro Branco, vai parar descendo, valeu Boi, tá nego de Boi, faz aí, se isso nesse momento, 20 que fizeram, ok, só acontece aí, porque tem que ter apoio, tem que vir mais gente, apoiar o nosso evento, e aqui agradecemos, a Josinha, a nossa prefeita, o deputado Maranhãozinho, e a Detinha, deputada estadual, porque o show é aqui, aí vai Claudivão agora, ele já autorizou, ele já autorizou, Maranhão, acervar o seu lado, vai descendo agora, ele já passou a volta no protetor, a 4 vai descendo, volta agora, vem Claudinei, vai pra faixa o capitão do mato, na cela do Claudivão, vai e leva o Boi, Becão, valeu Boi, valeu com a chance, major, ok, o baqueiro Claudinei, já volta a 24, vai para Claudinei, Claudinei, já autorizou, sangue aberta, representação, que desce o Pará, aí já desce a Fazenda do Branco, vai canando os garajais, aí Sãofec do Xingu, vai o Pará, vai a dubla, vai lá Claudinei agora, ele já autorizou, passou a volta na maçaroca do Boi, desce a dubla, trabalha, vai a outra vez, vem Giovani voltando, Claudinei já desce, o Boi vai parando, o Boi não virou ainda, o Boi é complicado demais, o Boi é veloz, o Boi tem potência, força, velocidade, olha o Boi lá Claudinei, olha o Boi Lucafane, o Boi não virou ainda, o Boi não virou ainda, o Boi não virou ainda, olha o Boi, 0, esse aproveitamento, vai para a dubla, ele perdeu numa, vai voltar na outra, ai meu Deus do céu, se vem agora Robert, aí já vem Robert agora, volta a pista, vai Claudinei, 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 vai lá Lucafane, vai moi, já partei para a dubla, passa a volta na protetorca, para a perfeita, vai Claudinei Damião, aí aí o Sãofec do Xingu descendo, vem voltando Robert, vai para a faixa a dubla, vai descendo na fracã, vai para a faixa a dubla, 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 Zero Hum, Salim, tá esquecendo, hein? A mochila rochada Aí já vai, Jocelânio, vai seguindo descendo, essa Jocelânio, já autorizou o sangue aberto, a pata a dubla, volta a Bruno Silva, aí Jocelânio, já parou, ficou para trás, vamos lá, pega para correr Jocelânio, pega para correr, ele tá caçando rumo agora, vai descendo, ele já desce, passou a volta no protetor, Jocelânio desce, vai na outra vez, desce ladeado aí, pelo vaquilo Bruno Silva, vai descendo, aracirmino para fora, Oi, oi, retorno protetor, grande amigo, o Celso Sabino conectado com a gente, aí, alô Celso, o do vaqueiro já autorizou o sangue aberto, vai Bruno Silva, 53, vai na peste da lama, vai o Rayara, vai descendo agora, vai para a faixa, trabalha Bruno Silva, vai descendo Bruno Silva, segura Bruno Silva, zero, eu vou com a chance quietinha, aí meu compositor, como é o negócio? Não é bom não, é mel, do show, vai estourar, vai estourar, a música é mais ou menos assim, ó, e não é bom não, é mel, esse cavalo foi Deus que mandou do céu, já abriu a porteira, já autorizou, eu já passei a rota na ponta do protetor, quando chego na faixa, eu me deito na cela, olho o parque bancado, aí já grita a galera, esse cavalo não é bom, esse cavalo é mel, esse cavalo é de gado, esse cavalo vem do céu, show! Tô dizendo que ela vai estourar, a música do Certo Peixe, Pesta Lama já autorizou, sangue aberta para Paravá, 90 em seguida para Parapavelo, Danilo, Pesta Lama agora, Pesta Lama já autorizou, vai parte para a dupla, trabalha a dupla, vai descendo, aí Pesta Lama, passa a volta, vai 90, Maranhense ao seu lado, vem Danilo, tem um 218 voltando, vai para a faixa, leva na canhota, desce e leva ele na canhota, era que tinha, major? Ok. Para o vaqueiro, vem no morão, 18 no morão, para Parapavelo, Calilha voltando, para Parapavelo, Claudinei, Claudinei que volta para Parapavelo, Marcos Silva voltando, vai Danilo descendo, desce Danilo, trabalha a dupla, já passa a volta no protetor, trabalha a perfeito, vai para a faixa, aí o Parque do Henrique, em nome do grande, Valdina Campos, vai Benedino, vai na canhota, e está tornando, vale o boi, o banho vaqueiro, vem no morão, Luca Lira já volta, valeu com um, aqui sim, o banho vaqueiro já volta, três na hora vez, tudo certo, prepara a dupla, volta a Luca Lira, ele já autorizou, 222, vai para Parapavelo, agora vem Claudinei, aí já desce o filho do seu Lira, passa o bom, vai descendo, passa a volta no protetor, vai afiado para a faixa, na canhota, leva a canhota, o banho vaqueiro, vem no morão, se apresenta, o banho vaqueiro, já autorizou, Marcos Silva trabalha, Delvani, vai a dupla agora, vai na primeira vez, vai Marcos Silva, vai Delvani, aí já desce, é para a dupla, trabalha a dupla, vai na primeira vez, já passa a volta no protetor, Marcos Silva, Delvani descendo, ele já passou a volta, 429, volta 444, vem Paulinho Cadeiro, voltando, aí Marcos Silva, descendo na canhota, da Avracão, vale o gol, o banho vaqueiro, vem no morão, se apresenta, prepara para voltar, valeu, com dois chances, ele também agora, vem em nome da equipe, que é apresenta do Piauí, autorizou Paulinho Cadeiro, sangue aberta, vai descendo no Alexandre, aí a dupla aqui, do Piauí, do Maranhão, desce Paulinho Cadeiro, trabalha a dupla, vai descendo, desce a 444, vem Giovanni, vem a 449, vai para a faixa, vai descendo Paulinho Cadeiro, leva o da canhota, valeu, vem chegando, volta a pinça, prepara, valeu, com duas chances, com duas, tem isso, Giovanni, Giovanni, volta o resumo da vez, tudo certo, sangue aberta, Patio Giovanni, vai descendo Giovanni, filho de pai, que se apresenta, 29 descendo, vai vai ar, vem Cláudio, voltando, aí Giovanni, descendo, aí na cena do pecado, para a faixa, leva o Boi da canhota, vai, esse é um aproveitamento, prepara para voltar, 5 perdeu, vai do Vaqueiro, vem do Maranhão, se apresenta, prepara para a Duba, volta agora, prepara para a Duba, vem na 40, volta para a Pará, vai aparecer a Fazenda, no Branco, é o Pará, prepara para a Velo, Robert voltando, vai Cláudio Lelora, ele já autorizou, Boi está livre ao trabalho dele, passou a volta no protetor, sensacional, é o filho do Zomi, irmão do Cláudio Ivan, vai Cláudio Lelor, aí vai, aí o Pará, segura Cláudio, vai, vai, Jocelândio desce aí, Bruno Silva, ele já passou a volta, o trabalho é perfeito, aqui, BKK, a Brasília do Zé Doca, Aracimino Holanda, vai 51, volta a Cláudio, aí Jocelândio descendo, zero, esse é um aproveitamento, a chance que tinha, prepara para vir a Cláudio Lelor, prepara para autorizar, sangue aberta, prepara Cláudio, vai agora, aí Cláudio Lelor, trabala Cláudio Lelor, Lucafani vai ao seu lado, trabala Cláudio, vai no Bura Vins, vai passar lá, passa a pavô, Lucafani, terra do boi, Lucafani, terra do boi, Lucafani, hoje a parte para Cláudio Lelor, Lucafani, o boi para uma vez, última chance para descer o boi, última chance para descer o boi, aí Cláudio Lelor, Lucafani, vai a dubla, vai descendo, vai uma boa vez, ele já passou a volta, vai 4, 2, 2, descendo, volta a Giovanni, aí Cláudio Lelor, vai para a faixa, tem a bola a dubla, vai descendo, leva a cara, vai ser aproveitamento, tem mais uma, prepara para vir agora, volta a pista, prepara voltando, volta a Giovanni, prepara com a deputada estadual, Detinho, em nome do deputado federal, Josimar do Marãozinho, e da prefeita, Josinha Cunha, Lizador, o trabalho vaqueiro, já autorizou o Giovanni, tem a bola a dubla, vai no protetor, trabalha seu viro, vai Giovanni, é para dar caça, aí já vai o campeão, ele já passou a volta, no protetor, vai descendo, Giovanni, é para fazer valer, segura na canhota, olha o boi, o trabalho vaqueiro, faz oito agora na rodada, ok, Major? A 24 vai lá, Claudinei, Claudinei, o Pará está contigo, como está no coração de Zomir Damião agora, aí vai agora, uma vez, uma vez, DJ Pio, Fui indo aí, completou agora, Cis? Estou 10, tem um boi de recurso, boi do Giovanni, para guardar o restado do Giovanni aí, para ver como é que vai fazer, aqui com o Giovanni, se voltar valeu, é 11, se ficar aí é 10, e o bicho vai pegar, porque ele está concentrado, ele está concentrado, aí já está agora, o menino travessa agora, alegria da saquejada, ele já autorizou, autorizou, ele passou a volta no protetor, sensacional, sensacional, e a turma para nós Robert, eu quero ver garoto, segura! Valeu boi! Pera aí, tira o som, tira o som, tem torcida para Robert aí, dá um grito lá, que bacana para ouvir aí? A torcida está grande, aí vem Danilo Campo agora, aí vem Danilo Campo agora, já levou o nome de Benegino, aos alturas, aí agora vem, o filho do seu Valdinar, o filho do campeão do Sambir, autorizou os irmãos Campo, agora já autorizou, vai lá Danilo, passou a volta sensacional no boi, vai veloz, aí vai o tornado, aí vai Danilo, é para fazer valer, está na tua mão garoto! Zero! Sim, aproveitamento! Uma chance que tinha, autorizou, autorizou, vai aí, aí vai, aí vai, aí vai o Maranhão agora, ele já passou a volta no protetor, sensacional, sensacional, e é para fazer valer, está na tua mão garoto! Mixagens DJ Pio, DJ Pio! Oi, valeu boi, vamos lá, só duas, duas, é a obrigada, nova do pessoal, olha aqui, o Sandeiro no Piauí, já autorizou, DJ Pio, autorizou, 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 aí vai Paulo Dantas, é o Paulo Candieiro, Piauí, está contigo, Alô, Jalvani voltando! Ele já passou, 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 agora sensacional, muito bom e veloz, olha a precocidade dessa manhã, aí, aí ele já desce agora, vai, clodivão, volta, clodivão, vai, clodivão, está na tua mão garoto, até pra fazer, valeu! Valeu, com esse resultado, isso completa cinco duplas, seis, quatro que vão fazendo, e duas que vão errando, ok, major? aí já vai autorizar, aí já vai autorizar, é Claudinei Damião agora, ele já autorizou, sangue, aperta a parte da dupla, vai aí, aí ele já passou, a volta sensacional, é pra detonar, está na tua mão garoto, vem Giovanni, vem com nós agora, Claudinei! agora eu vou, com uma, que é isso? Com uma, aí já vem agora Giovanni, aí volta o Parque Raiar, lá vem o Zé Dock, é Felipe, aí que vem agora, o show, o espetáculo não para, tudo isso, está ao vivo na Brasil, filmagem, está bombando, está bombando, está bombando, Alô Parque Três Corações, Alô Minha Barra do Corda, está chegando a hora, é abril do ano que vem, o Super Show, aí ele já autorizou, sangue aperta aí, aí já autorizou, sangue aperta, vai lá, aí já desce Giovanni, aí já desce Giovanni, ele passou a volta, está na tua mão garoto, segura! Valeu boi! Valeu boi! Segunda etapa final, será lá no Parque JP, Alô JK, será o seu João Paulo, Alô Paulo Vires, o bicho vai pegar em outubro, primeira e segunda semana, 5 mil na final, ele já autorizou, aí já autorizou, 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 vai lá, vai lá, o boi parou, o boi dificultou, ficou para trás, só essa vez, só essa vez agora, só essa vez, olha o boi na contramão, olha o boi do errado, aí vai o goleiro roxo, aí vai o goleiro roxo, aí vai o goleiro roxo, aí já desce, Pablo Candiro, tá na tua mão, é para fazer valer, segura! Perdeu nas duas, né Silvio? Ok. Lá ficou, agora volta a jogamento do Carvalho, aí derroca, ele já autorizou, sai da perna, vai aí agora, vai Giovanni, aí já desce, vai lá, vai, você toca se apresentando, uma vez, uma vez, uma vez, última vez agora, última vez agora, por favor. Aí vai, aí o bicho pega, acaba a sua volta no protetor, aí sensacional, sensacional, é para fazer valer, está na tua mão agora, Giovanni, um, dois, três, segura! Valeu, boi, mais duas, Cis, ok, oito, segura lá, Diego, classificar os três, perderam-se, fora, Paulinho Candieiro, na 444, fica dez primeiro, e décimo lugar, ok, Danilo Campo, na 218, fica em nono lugar, Parque Dom Rico, Berentino, Piauí, ok, como é que fica o coração agora, sabe quem voltou, ela está de volta, olha ela aí, olha ela aí, que boiada espetacular, aí já volta a Cleodivan, aí volta a Cleodivan, ele já autorizou, ele já autorizou, que perigo é esse, segura a Cleodivan, meu Deus, que perigo é esse aí, Maranhense, vai lá meu filho, claro, que momento é esse, Cleodivan, ele já, ele já vai autorizar, ele já autorizou, ele já autorizou, autorizou de Alvani, vai lá, aí vem Robert voltando, aí já passou a volta, sensacional, sensacional, aí vai o pecado, passou a volta no protetor, Zé Doca está contigo, segura, valeu, valeu com essa chance que tinha, Robert voltou, do seu Roberto do Cono, voltou, ele está de volta, ele está indo aí, ele está indo aí, Brasil, ele já passou a volta, sensacional, está todo mundo contigo, agora ele que tem torcida, aqui, marcado, segura meu garoto, claro, imagina de ação, quando erra é fatal, ninguém pode errar, ninguém pode errar, ninguém pode errar, aí vai Giovanni, aí vai Giovanni, aí meu DJ, o bicho pega, aí o Zé Doca está contigo, um, dois, três, segura, claro, errou, não vai voltar na outra, ok Jorge, aí o bicho pega aí, aí o bicho pega aí, aí ele já vai Giovanni, aí vai vai Ara, aí é o Zé Doca, aí é o Zé Doca, eita que ué é fatal, olha o boi, olha a velocidade desse animal, olha o boi, olha o boi lá Giovanni, olha o boi lá Giovanni, olha o boi lá Giovanni, olha o boi Giovanni, olha o boi galera, espera, com a dor, né Major? Raciocínio agora tem que ser muito mais rápido que a velocidade do vento, aí já vai, aí ele já autorizou, aí com a direita minha passou a voltar sensacional, é pra detonar, é no toque de um, dois, três, segura, segura, vai sem aproveitamento, vai sem aproveitamento, como é que fica agora o pensamento de todo mundo? a pressão, é pressão, é pressão, é pressão doidi, é pressão doidi, deixa eu pegar, já autorizou, vai lá Marco Silva, aí vai Marco Silva agora, ele tem que fazer pra empatar, ele tem que fazer pra empatar, ele tem que fazer pra empatar, aí já vai, já autorizou, passou a volta no protetor, sensacional, sensacional, o Brasil tá contigo agora, o Marão tá contigo, segura, zero, ele vai voltar aí agora, pra tirar outra chance, ok major, o tempo tá estourando, ele já volta, Marco Silva já autorizou aí, autorizou, pega lá Giovanni, aí já vai aí, o espetáculo brasileiro, aí a vaquejada nordestina, segura, garoto, tá na tua mão, segura, zero, esse é o aproveitamento, Jorge Poção, retificando, o Giovanni é o oitavo e sétimo lugar, viu, exatamente, o pessoal daqui pra cá, podia falar, meu irmão, você podia falar, tem problema, oitavo e sétimo, pessoal daqui pra cá, não descer agora não, que tem a outra disputa aqui da BQM, certo, aí, em sexto e quinto, é o cavaleiro Marco Silva, ok, só retificando aqui, por favor, desculpa a todos, aí em quarto lugar, é o Robert, em terceiro lugar, é Claudinei, e em segundo lugar, novamente, Claudinei, ok, consagra-se assim, meu amigo Jorge Poção, cavaleiro Giovanni, campeão, grande campeão do primeiro lugar, na vaquejada, do Ara Rayara, 2019, campeão do primeiro lugar, meus parabéns Giovanni, aí, termina assim, a grande final, do profissional do Rayara, onde a família Rayara, onde Giovanni, foi campeão aí, do primeiro lugar, tá aí, pai e filhos, a receber nesse momento, da plateia, da arquibancada, uma calorosa, salva de palma aí, tanto a essa família, como a todos os vaqueiros, reproporcionar até esse momento, o espetáculo mais lindo do Brasil, com a grande final, parabéns Giovanni, parabéns Giovanni, parabéns Roque, Claudinei, Claudinei, parabéns a todos, que fica aqui o legado, marcado a história da vaquejada, de uma grande disputa, da demonstração, que o Brasil e o Maranhão, e o nosso Maranhão, o nosso estado, tem potencial, a nível nacional, quando se trata da vaquejada, ninguém sai daqui, bancada, que ainda tem mais duas, discuta aí, a BQM, momento especial, já vai ter aí, a BQM, profissional amador, parabéns Giovanni, Giovanni, Vitor, parabéns Robert, Claudinei, Claudinei, Marco Silva, parabéns a toda a galera, que foi campeão, e se classificou nessa vaquejada, parabéns a toda a galera, não é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto